Prontinho galera, aqui está a imagem do quadro de comando dessa câmera fria e tem apenas 3 proteções, não é Omar? É isso aí pessoal, vamos mostrar a vocês aqui o protetor de baixa, o protetor de alta e esse verdezinho aqui, o relê. É isso aí, o relê pessoal no caso aqui é o falta de fase, beleza? Falta de fase, como o Omar já falou aí pessoal, baixa, alta e relê falta de fase. Então não tem complicação o comando de uma câmera como essa, pode ser que incrementem mais componentes de proteção aqui, proteção nunca é demais pessoal. Temos sempre que garantir para que tenha uma longa vida o nosso paciente, que é esse carinha aqui, o compressor. O compressor deve ser sempre protegido por causa de anomalias no sistema de refrigeração. Agora deixa eu dar uma dica a vocês sobre o comando aqui, olha só. Caso você queira saber mais a fundo como é que é o esquema elétrico desse comando, vai estar passando um card nesse momento agora e no final do vídeo também vai ficar a miniatura de um passo a passo do comando de uma câmera fria como esta. Essa aqui é uma unidade da Dampus pessoal. Olha só, as fases do comando pessoal, em comando elétrico o ideal seria uma das fases sair do disjuntor geral já alimentar o A2, passando sempre por uma proteção, ou um fusível de comando ou um disjuntor de comando, que nesta câmara não tem. Enquanto que a outra fase é a que passará por todos os dispositivos de proteção, pelo pressostato de baixa, de alta e o relé falta de fase. Mas aqui não fizeram dessa forma, olha só como é que está nesse caso. Está pegando uma das fases aqui, no mesmo ponto de entrada do relé falta de fase, aqui o relé falta de fase e entra o RST. Se você não sabe como funciona o relé falta de fase, vai ficar passando também no card agora, um passo a passo de um relé falta de fase COEL. Então não perca esse vídeo. Entrou aqui as três fases RST, se o relé detectar que tem as três fases, ele permite que esse contato aqui feche o 11 e o 12 do relé falta de fase. Então uma das fases sai daqui da fase, vem até o 11, sai pelo 12 e depois passa por um interruptor, colocaram aqui para poder facilitar o desligamento da câmara aqui na hora de uma manutenção. Saiu do interruptor, vem direto aqui para o A1, esse ponto aqui, o A1 da contatora. Então essa fase ela só passa pelo 11 e 12 e pelo interruptor e vai para o A1. A outra fase, que é a fase do comando nesse caso, ela está saindo desse ponto, do disjuntor geral. Saiu do disjuntor geral, o ideal é que tivesse um fusível ou então um disjuntor de comando, mas não tem nenhuma das fases. Saiu daqui do disjuntor, vem até o que? Vem até o pressostato de baixa. Pressostato de baixa, pessoal, ele funciona como interruptor. Porém esse interruptor, ele fecha e abre o contato de acordo com a pressão do sistema, que é regulada nesse ponto. Também tem um vídeo no canal, como regular e como funciona os pressostatos. Vai estar passando no card aqui em cima também e no final vai ficar uma miniatura. Então a fase entrou no pressostato de baixa, saiu através desse cabo azul e vem até o pressostato de alta do tipo cebolinha, do mini pressostato. Saiu do pressostato de alta, vem até o A2 do contator. Então é bem simples, uma das fases, saiu a dali, pegou da fase, passou pelo relé, passou pelo interruptor e veio até o A1. A outra fase saiu do disjuntor, passou pelo pressostato de baixa, passou pelo pressostato de alta e veio até o A2. Então se essa contatora não está funcionando, que é o caso, eu preciso fazer o que? Saber qual é dessas duas fases que não está mandando para o contator. E eu posso fazer isso, fazendo um jump aqui através de 11 e 12 e aí eu já verifiquei, já testei o relé. Eu faço um jump no interruptor, faço uma ponte, aí já testei o interruptor. Eu posso fazer uma ponte também aqui, desse ponto para esse, então eu já testei também o pressostato de baixa. E o pressostato de alta, eu posso fazer o seguinte, eu precisaria descascar nesse ponto para poder fazer uma ponte entre eles. E aí também estaria jampiando o pressostato de alta só para testar. Não é permitido deixar o pressostato de alta jampiado, hein pessoal? Muito cuidado, pois o pressostato de alta é a proteção não só do compressor, mas de todo o componente. É a proteção do condensador para não estourar uma tubulação, beleza? Então são essas as dicas, pessoal. E aí Omar, muita coisa foi passada, né? Muita coisa, muitas coisas boas foram passadas. Pessoal, não pode deixar de esquecer o quê? De deixar o like. Deixe seu comentário. Isso aí. Segue lá, Viana Manutenções, um ótimo canal de refrigeração. Se inscreve lá, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal.